Chagas foi nomeado na manhã desta quarta-feira o novo secretário de saúde, o Silvio André Stolfi, de 35 anos. Ele que é formado em técnico de enfermagem, se formou em 2009 e atuava atualmente desde 2019 como coordenador do PSF de Boa Esperança. Ele já tem aí quase 15 anos atuando na pasta da saúde, inclusive no município de Novo Biratã, onde foi gestor da saúde e também secretário adjunto também da saúde. Ele atuava desde 2019, como eu acabei de falar, no PSF de Boa Esperança e foi nomeado esta manhã como novo secretário de saúde pelo prefeito Arilafi e também o secretário de administração, Estevam Calvo, que estava à frente da pasta há quase três semanas. Hoje comunica a população de sorriso através dos meios de comunicação que o Silvio Stolfi já trabalha conosco no distrito de Boa Esperança do Norte e ele aceitou um desafio do prefeito, o prefeito fez um comprometimento com ele de fazer uma experiência de até 90 dias como novo secretário de saúde. Ele vem assumir a pasta, agradeço muito por ter passado essas três semanas lá, aprendi muito sobre saúde, mas como a gente já havia dito, é necessário ter um secretário lá, preciso voltar para a Secretaria de Administração, cuidar dos processos de gestão e é fundamental repor o secretário lá em questão e o Silvio vem para isso, vem para uma experiência, enfrentar os desafios. Nós, enquanto secretário de administração, vamos sonhar com eles e algumas demandas que a gente vivenciou lá esses dias, mas que ele tenha sorte e sucesso nessa empreitada. Eu vim assumir esse desafio pedido pelo prefeito Aril Afim, em decorrência do que aconteceu, do secretário Luiz Fábio ter se afastado, agradeço ao Estevam, já me passou bem como está a situação da secretaria, toda a equipe da secretaria e a gente tem a expectativa muito boa, entendeu? É até interinamente, eu estou assumindo, e a gente tem a expectativa de fazer um ótimo trabalho. Botar o pé na estrada, ter conhecimento de como que é a realidade nas unidades de saúde, e na área técnica eu já tenho uma boa bagagem e conhecimento na região. Eu vi que você já acompanhou, já fez um trabalho de acompanhamento ali na parte da saúde, já visitou algumas áreas, você já tem um planejamento para atender as demandas aqui do município? É prematuro falar em um planejamento em geral agora, mas primeiro a gente vai estar se inteirando de alguns assuntos, o Estevam já me passou, eu tenho uma grande força lá dentro que é o Devanil, o Devanil vai estar junto comigo, trabalhando lá na secretaria também, então vai ficar mais cômodo e mais fácil de lidar com a situação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.